Toa mãe ligou, ela tá preocupada Já faz mais de uma semana que você não dorme em casa Baby, se for fugir, me leva contigo, adoro o perigo Cê sabe que eu viro nessa sua liberdade Sem rota, só fuga, me busca, me gusta Cê sabe que a sua temperatura age You know I've always wanted to go to Tokyo But I won't give you the same me, baby Toa mãe ligou, me leva contigo, me chama que eu vou com você Toa mãe ligou, me leva contigo, me chama que eu vou com você Me chama que eu vou Já não tava sóbrio quando olhei na sua cara Talvez andar no mau caminho era o que eu precisava Baby, se for fugir, me leva contigo, adoro o perigo Cê sabe que eu viro nessa sua liberdade Sem rota, só fuga, me busca, me gusta Cê sabe que a sua temperatura age Cê sabe que eu vou com você Menina I'm about to know Me tiver que entender Me chamar de voce Me chamar de voce Me chamar de voce Thank you Thank you